Olha que lindão, deitado no paninho, como que pode essa preguiça, tá melhor já, tá mais bonito? Que chique, olha lá, teria o pano de sofá, gente do céu, porque ele gosta do pano, aí pelo menos fica deitado aqui no tapete. Que lindão, tá gostoso aí, tá? Tá uma maravilha? Tá uma maravilha, tá? Olha lá, a gente para de mexer nele, ele vem cutucar a gente que quer que faça carinho. Quer que faça carinho? Quer? Olha lá, quer que faça tarde carinho dele. Ai, que bonito, que delícia, adora que ele coce e faça carinho dele. O que você quer? Hã? Quer mais carinho? Deixa eu fazer carinho, então, deixa eu fazer carinho. Que bonitinho, fazendo carinho, então. Tá bom já? Não? Deixa eu fazer carinho, então. Ai, que belezinha, deixa eu fazer carinho nele, para ele ficar feliz. Que belezinha. Oi, Fubazada, tudo bom com vocês? Ai, tô aqui com o meu amigo Revoada. Vem aqui, Revoada. Fala um oi pra eles, vem aqui. Deixa eu puxar aqui. Ai, o Revoada é muito pesado. Vem aqui, lindão. Tá deitado aqui, ó. Pra quem não conhece, aqui é o Revoada. Apresentei ele para vocês. Ai, que bonito. E o Revoada tá aqui comigo, aqui em casa, ó. Bem tadinho, bem deitado aqui. Depois que eu mostrei ele no vídeo pra vocês, teve gente que mandou dinheiro, Fubaz, pra mim. E eu fiquei agradecido, porque mandou dinheiro pra comprar ração pra ele, pra comprar alguma coisinha que precisa, né? Então, daqui a pouco, eu vou lá comprar. E vou levar vocês juntos, pra ver. Ele tá bonitinho já, ele já tá acostumando. O dono dele tem vindo ver ele aqui sempre. Ele já tá mais feliz aqui em casa. Já tá sentindo mais vontade, ó lá, ó. Ele já tomou conta do meu tapete, do meu sofá. Tava belezinho o Revoada. Então, eu vou lá comprar as coisinhas pra ele e vou levar vocês juntos. Mas antes de comprar, eu preciso que vocês se inscrevam, gente do céu. Fala pra ele se inscrever, irmão do céu. Fala, se inscreva. Fala ali. Ele tá preguiçoso. Pensa no caixão preguiçoso. Bonzinho, preguiçoso e abanador de rabo. Abana o rabinho, então? Não quer abanar? Ah, agora abanou? Olha lá, ó. Abana, abana. Olha lá, que bonitinho. Então, eu vou lá levar vocês pra comprar, gente. E se inscreva. Não assiste vídeo clandestino. Eu tô aqui com uma visita finíssima, ó. Olha lá, ó. Hum, que bonitinho. Vai ficar durante um tempo aqui. Enquanto ele estiver aqui, eu vou cuidar bem dele de ação. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Vai entuschar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também, Fubá, pro YouTube avisar você que tem vídeo novo. E olha lá, ó. Vamos que vamos. Comprar as coisas pra você, tá bom? Tava uma belezinha até agora. Foi só falar que não tava mais vindo no sofá que já pulou aqui. Deixei o paninho pra ele ali, mas ele gosta de sofá, né? Vou lá comprar as coisas pra você. Depois eu venho, tá bom? Venha, venha aqui fora. Não pode ficar aí. Vem aqui. Não empinou a orelha, não faz egípcia pra mim, não. Venha, vem. Venha, vem pra fora. Deixar você aqui pra você querer fazer necessidade dentro de casa. Fique aqui. Vou lá comprar um negocinho pra você e já vem, tá bom? Tá bom? Vou comprar aí outra cidade, gente. Na verdade, eu vou lá fazer uma pesquisa, ver o preço das coisas, né? Nossa, o carro tá um forno, meu Deus do céu. Eu vou ficar cheirando o ovo cozido. Deixa eu abrir essa janela aqui. Vou pesquisar preço antes de comprar as coisas pra ele. E vou aproveitar pra comprar uma VAP também, porque tem cocô de cachorro até pro carro. Até na lataria do carro tem tudo. Que é uma coisa que, na verdade, faz hora que eu tô com vontade de comprar já. Mas não falei pra vocês, porque senão é perigoso vocês acharem que eu tô pedindo. Tem gente que acha que eu tô pedindo, né? Tem gente que pega e manda. Mas a VAP é uma coisa que faz hora que eu tava querendo comprar já. Mas sabe quando você vai esperando, esperando, esperando pra não querer gastar dinheiro? Mas agora, se eu não tiver uma VAP em casa, não tem condição de limpar as coisas que o Revoada faz? Daqui a pouco minha casa vai tá tão fedida, que eu vou tá sendo denunciado pelos vizinhos pra prefeitura. Vou ligar na prefeitura e falar, viu, o rapaz aqui, meu vizinho, tá fazendo buchada todo dia. Não dá, né, fubá? Não dá. Então eu vou aproveitar e vou ver se eu trago uma VAP também pra poder limpar o quintal. Que, dependendo, eu vou limpar até o banheiro com a VAP. Vocês vão ver do que eu sou capaz. Então vamos que vamos lá comprar as coisas por Revoada. Não, é só de vez em quando. Essa mais em quando você vai ter? Ela é só pra lavar o quintal. Mas é forte a água, assim, dá pra tirar. Não, dá pra lavar, de boa. Eu consigo arrastar a sujeira, isso aqui? Na verdade é o cachorro que tá lá em casa. Aham, não, passei. Passei ali pegar, né, ver o preço da VAP. Pelo preço eu sou capaz de limpar a bosta do cachorro com a unha. Muito caro demais, gente do céu. Pensa o preço que tá a VAP. Mas eu vou dar uma pesquisada aqui, qualquer coisa eu compro na internet. Na internet é mais barato que a loja. Eu sou da internet, eu devia pegar com a mão, assim, e tirar uma VAP pra mim, né. É preço que é um negócio caro. Mas eu tenho que pegar, não dá. Não dá. Não tenho tempo, saúde, nem inspiração pra limpar o cocô do cachorro daquele jeito. Agora eu vou entrar na loja aqui pra ver o preço das coisas, né. Coceira na remela, senhor. Olha, essa cama é bonita aqui, ó. Negócio pra ele comer. Tem também, olha, tem comida pra passarinho, tem aqui. Shampoo pra não feder égua. Pronto, já fiz o orçamento numa loja ali. Várias coisinhas, né. Depois eu mostro pra vocês. O moço perguntou assim, que tamanho que é a cama? Eu falei, tamanho de um cavalo. Tá enorme, ô, Revoada. Nem quantos quilos ele tem. Esqueci de medir o quilo dele. Não é medir, é pesar, né. Olha que bonitinho esse gatinho aqui. A gente vai passando a mão pra ele pular na cara da gente, né. Que belezinha. Como que é o seu nome? Jubileu. Nem esse nome do gato. Olha aqui, tem um monte de coisa. Tem osso. Ai, quer mais? Quer mais carinho? Tem osso, tem petisco, tem... Nossa, parece que tá gostoso. Até eu comi um pedaço. Parece carne de porco frita. Olha esse daqui, delícia. Parece aqueles biscoitos amanteigados. Gente, eu tô quase comendo comida de cachorro aqui. Opa, cachorro fominha. Vem aqui, ó. Come já no bico do negócio. Gente, tem de tudo aqui. Ração de tudo, quanto é cor e espécie. Uma vez eu tava numa festa, bebendo uma cerveja com meus amigos. Ofereceram um petisco pra mim. Eu mordi assim, achei um gosto diferente. Pensei que era amendoim. Já tava beldo, já. Ele tava bebendo cerveja. A hora que eu fui ver, era comida de cachorro. Ai. Eu comi umas sete bolinhas de comida de cachorro. Se eu fosse rico, eu ia me sentir uma cadela de madame. Na verdade, eu era um Vila Lata. Crente aos pais. Pelo jeito, o dono da loja lá não gostou que fosse pesquisar preço, não. Fez um bico a hora que eu falei que queria orçamento. Falei, quero orçamento sim. Pensei dentro de mim, né? Lógico, não falei desse jeito. Falei, moço, você pode, por favor, fazer um orçamento? Fiz até a cara de dó, assim, sabe? Faça o orçamento. O que tem que fazer, né, gente? Como que vai sair comprando assim? Mas fez uma tromba. Não gostou. Agora eu vou parar aqui e comer um salgado. Não comi nada hoje. Eu tô desde as cinco e meia da manhã. Só trabalhando. Parei pra comer alguma coisinha na hora do almoço. Já voltei de tá vindo e beijo, beijo, né? E tô comprando as coisas aqui. Tomara que tem um salgado bem gostoso de me comer. Que eu tenho mais uns lugares pra dar uma olhada ainda. Ai, bolinha de aipim com carne seca. Vou experimentar aqui. Obrigado, viu? Aipim é... É mandioca, né? Não, não, não. A gente tá comendo uma coisa. Eu vou pensar que é outra. Deixa eu ver. Bordei até o peço. Olha. Olha, gostou da carne seca lá dentro. Pronto, barriga cheia, pé na areia. Saí correndo sem pagar, que é pra retocar minha ficha criminal, né? Não, mentira. Então eu já levo dois tapas na boca da polícia, uma bicuda no rim e um coisinho pra caber dentro dos cilindró. Tá pingando, chovendo? A gente passou falando com os pinos aqui. Ou é passarinho que tá urinando, né? Vamos voltar lá que tem que fazer mais orçamento. A ver o preço que eu tô pagando em gasolina pra fazer orçamento, sai mais barato chegar e comprar no MyCard. Mas vambora. Fazer mais um orçamento aqui agora. Hum, vou morder a bochecha aqui. Tá que tá uma carne moída. Tô perto de onde que a mãe gosta de comprar pé de galinha, gente. Agora vou chegar ali pra ver o preço das coisas. Cinco lugares, né, pra valer a pena a ida. Tudo bem? Oi, amor. Como que você tá? Você veio me ver? Eu venho aqui só pra ver você. Tá filmando, né? Não, eu não tô filmando você. Tô filmando eu. Ah, você tá filmando? Ai, o medo do povo me processar que eu tenho, vocês nem imaginam. Deus, olhe, imagina eu com a mão na cintura da porta do fórum. Imagina. Vem aqui pra você fazer um orçamentinho pra mim. Senhor Glorioso, que caro também as coisas de cachorro ali. Meu Deus. Eu que já pensei na minha vida em montar um bar, devia ter pensado em montar um negócio de loja de cachorro. Loja de cachorro. Loja de criança. Tudo custa caro, né? Nossa, olha que a mulher passou o orçamento. É quase caidura e preta pra trás. Com o paletó abotoado e com a outra vela acesa ainda. Eu vou ver o preço da VAP aqui na outra loja. Aproveitar que eu tô aqui. Vai que aqui tá mais barato, né? Como que você tá? Vem, você. Eu tô dando uma pesquisada. Eu quero ver VAP. Você tem VAP aqui? Qual que é o valor dela? R$7,001. Menino, mas que caro esse negócio, né? Mas limpa mesmo, mas desse tamanhinho, ó. É. Mas arranca bem o encralacrado do som. A gente não acredita essas... Arranca o cor da pessoa, deixa só o esqueleto rimei. Pronto, já viu o preço da VAP ali? Meu Deus, que coisa cara. Diz que na loja, outra loja ali, diz que é mais barato. Eu vou dar uma olhada. Tá armando o tempo? São Pedro já tá de gracinha. Hora que eu cheguei aqui, eu tava até de óculos escuros lá no peito, ó. Praticamente tava querendo vir de biquíni. Agora não tem jeito, porque vai chover. Eu sair de casa, São Pedro faz gracinha. E tem que comprar as coisas, tô revoado ainda. Bom, vou na outra loja agora ver o preço da VAP. É a última chance que eu vou dar pra sociedade. Se eu não achar com preço bom ali, eu vou comprar na internet mesmo. Eu tô praticamente entendido de VAP, porque semana passada eu era praticamente uma VAP, né? A VAP dá as quentes aí, dá, senhor. Vocês viram o que eu passei no vídeo da dor de barriga, né? Vocês acreditam que justo o lugar que parece que o homem não gostou muito? O que fez o bico é lá que eu vou comprar, porque é lá que tá mais barato. Acho que alguma coisa ele já tava sentindo, né? Compre aqui já, não fique gastando gasolina. Depois eu vou comprar ali. A gente ser muquirana não é fácil. Vou colocar o rabo entre as pernas agora, baixar a orelha e vou ali. Falei, moço, vim comprar. E no fim eu comprei um VAP pela internet mesmo. Ai, não é barato, gente, esse negócio. Não é barato, tomara que dure. Tomara que dure uns 10, 15 anos na minha unha sem estragar. Porque, olha, mas também comprei uma forte. Falei assim, ai, já que é pra comprar, vou comprar uma forte. Mas eu comprei uma que se for pra esguichar no cocô da Revoada, vai voar cocô até no vizinho do bairro seguinte. Quero fazer pular pra cima. É bom que eu já limpo o banheiro, já limpo a calçada, já tiro a areia da frente da casa, passar alguém de peruca, já esguicho na peruca, joga a peruca longe, lava um tapete. Gente, dá pra fazer de tudo com a VAP, né? O dia que eu tiver meio virado na cadela, coloco as panelas, os pratos, tudo no chão ali da frente, passa a VAP em tudo também, faço pular pra cima. Ai, não tem coisa que eu não limpo. Vamos esperar a chegada, eu testo aqui junto com vocês. Ai, gente do céu, esse é o vídeo de hoje, então. Fui lá, comprei todas as coisas pra ele, tudo que precisou, né, bonitão? E deu tudo certo. Deu um pouco de trabalho só pra pesquisar, mas tá valendo a pena, tem que ser assim, né? Porque do jeito que tá a cara as coisas, a gente não faz mais com obrigação da gente sair e pesquisar. Né, Revoada? Olha lá, a turma ali. Olha lá, turma. Tomara que ele fica feliz, então. Obrigado por todos vocês que mandaram dinheiro pra comprar as coisas. E no próximo vídeo, eu vou mostrar, então, qual que foi as coisas que eu fui lá comprar pro Revoada. gravar o vídeo junto com ele pra ajudar a pagar a estadia aqui. Fale pra turma, então. Fale. Obrigado. Fale obrigado pra turma. Então é isso. No próximo vídeo eu mostro todas as coisas. E eu tô moído. Moído, cansado, descadeirado. Agora a única coisa que eu quero é tomar um banho, comer alguma coisa, assistir qualquer coisinha, deitar e capotar. Desmaiar. Porque hoje foi naqueles dias. Né, Revoada? Não foi, cansativo? Não foi? O que você tá querendo? Esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido um pouquinho. Espero que vocês tenham ficado felizes de ver o Revoada, mais um pouco. Chama mais gente pra se inscrever. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Deu uma fuçada, como quem não quer nada. Aqui do lado também tem dois vídeos, vocês podem olhar um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubado do céu. O importante é estar junto aqui. Tchau, até o próximo vídeo.